Olá amigos, olá amigas do canal Mildes Alves, o seu canal de homenagens, chegando com mais um super vídeo pra você. E hoje vamos homenagear verdadeiras lendas da música brega. Eu particularmente sou apaixonado por esse estilo musical e eu não gosto desse título brega. Só porque as pessoas falam realmente. Eu gosto do título Música Romântica Popular. Música que fala o coração, toca o nosso coração. Quando a gente ouve, dá vontade realmente de afogar as magos, não é verdade? E nós vamos homenagear 20 grandes nomes da música romântica popular. E nesse vídeo eu escolhi a dedo os homenageados que infelizmente já faleceram, mas deixaram seu nome na música brasileira. Grandes lendas da música. Eu escolhi os nomes que eu vi que na internet tem poucas homenagens ou praticamente nenhuma pra alguns desses artistas que tanto representaram pra nossa música. Mas você vai me ajudar a fazer o segundo, o terceiro. Deixe aí os nomes dos cantores que você gostaria de ver nesse quadro dos cantores brega. Tá bom? E esse é apenas o primeiro. Escolhemos 20. Nos ajude aí, deixe a sua lista quais nomes você gostaria de ver. Se gostar do vídeo, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que assistiu o vídeo do último sábado, no finalzinho do vídeo vai ter alô pra você. Posso ir da seguinte forma. Assistiu na segunda, você na próxima segunda tem alô. Na quarta, da mesma forma. No sábado, também da mesma forma. Excepe seu nome se tiver alguma nota de falecimento. E domingo tem as lives a partir das 4 da tarde. Participe junto com a gente. Seja um incentivador do nosso trabalho. E vamos ao vídeo de hoje. Cantores de brega que já faleceram. Parte 1. Começando com esse cantor maravilhoso. Newton Lamas. Ele que ficou eternizado como o compositor da música Entre Tapas e Beijos. Que foi o maior sucesso com a dupla Leandro e Leonardo. Newton Lima da Silva. Nasceu em 28 de outubro de 1950. E faleceu em 25 de abril de 2019. Entre seus maiores sucessos, além de Entre Tapas e Beijos, tem Minha Derrota, Copa de Cerveja. A sua interpretação de uma música do Hamilton Lelo, Beijo da Despedida. Que era uma música que ele gostaria de ser lembrado quando partisse. Também é linda na sua interpretação. Newton Lamas, juntamente com o parceiro Antônio Bueno, compuseram a música de maior sucesso da dupla Leandro e Leonardo, Entre Tapas e Beijos. E vários outros cantores também regravaram. Newton Lamas faleceu aos 68 anos de idade. Ele faleceu em um hospital de Rio Verde, vítima de infecção generalizada e de complicações ocorrentes do AVC, sofrido em agosto de 2018. Seu corpo foi velado na Câmara Municipal de Rio Verde e foi levado no carro aberto de Corpo de Mombeiros para a Câmara Municipal de Santo Antônio da Barra, onde fizeram suas últimas homenagens. Grande cantor. Vamos agora falar do grande cantor amazonense Abílio Farias. José Abílio de Moura Farias nasceu em Itacoatiara, região metropolitana de Manaus, em 23 de fevereiro de 1947 e faleceu em Manaus, Amazonas, em 14 de julho de 2013. Foi um grande cantor do estilo brega romântico, mais de 50 anos de carreira. Entre seus maiores sucessos, mulher difícil o homem gosta, ciganinha feiticeira, coração indeciso, cabeça oca entre tantas. Abílio Farias faleceu aos 68 anos de idade, vítima de complicações cardíacas, hospital do coração em Manaus. Que saudade. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista em Manaus e nós temos aí as imagens do seu túmulo. Alguns dos nossos homenageados também nós vamos mostrar onde estão sepultados, tá certo? Vamos agora falar do grande cantor Elino Julião. Elino Julião da Silva nasceu em Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte, em 13 de novembro de 1936. E faleceu em Natal no Rio Grande do Norte em 20 de maio de 2006. Foi um grande cantor, tanto do gênero brega como do forró. Ele tinha uma forte ligação à cultura da região do Ceridó, no Rio Grande do Norte. E seus maiores sucessos, meu cofrinho de amor, quem nunca ouviu essa música, grande sucesso. Pedaço de morena, foi morar com guarda, outro grande sucesso. Entre tantos outros, Elino Julião faleceu vítima de um aneurismo cerebral, em Natal no Rio Grande do Norte, em 20 de maio de 2006. Ele foi sepultado no cemitério Morada da Paz, em Natal no Rio Grande do Norte. Tá aí as imagens pra você conferir. Ele faleceu aos 69 anos de idade. Vamos agora homenagear o grande José Ribeiro. Esse eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Olha, não é fácil a gente reunir tantas informações. Mas a gente tá fazendo com o maior carinho pra você que gosta do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagem. Vamos homenagear agora o cantor José Ribeiro. Dono de inúmeros sucessos. Ele que nasceu em Barbacena e faleceu na região metropolitana de Fortaleza, na cidade de Pindaretama, no estado do Ceará, em 9 de maio de 2018. Dono de inúmeros sucessos, como A Beleza da Rosa, Meu Coração que Não Te Esquece, Na Porta da Cozinha, Bom Dia Meu Amor, entre tantos outros. Era um cantor fantástico, de uma voz potente. Tive o prazer de conhecê-lo e ir em vários shows dele. Ele faleceu, vítima de um ataque cardíaco fulminante. O artista deu entrada no Hospital Municipal de Pindaretama, cidade da região metropolitana de Fortaleza, por volta das 11 horas e 30 minutos após desmaiar em seu mercadinho. José Ribeiro chegou a ser reanimado pela equipe médica do hospital, mas não resistiu. Seu corpo foi velado no ginásio de Prateus e sepultado no cemitério municipal de Pindaretama, região metropolitana de Fortaleza, onde ele residia há muitos anos. Que saudade! Outro cantor também, que eu tive o prazer de conhecer, de ter uma amizade, o cantor Genival Santos. Uma coisa marcante, eu tenho dele uma lembrança muito forte, que uns 10 dias antes dele falecer, ele me mandou o seu número novo de celular. Ele havia mudado o número há poucos dias e carinhosamente ele mandou pra mim o número. Isso me emocionou bastante, ficou marcado. O grande Genival Santos, um dos maiores românticos do Brasil. Genival Joaquim dos Santos, nasceu em Campina Grande, no estado da Paraíba, em 10 de abril de 1943, e faleceu em Fortaleza, no estado do Ceará, em terra natal, em 18 de novembro de 2014. Se você for em Fortaleza, quiser trazer aí as imagens desses grandes nomes da música pro nosso canal, pra que a gente faça uma homenagem mais completa, eu agradeço muito, viu, você que mora em Fortaleza. Genival Santos tem inúmeros sucessos. A gente tá resumindo aqui, pra que o vídeo não fique ainda maior. Mas são muitos, muitos sucessos de cada um deles. Vamos falar de, sendo assim, se errar outra vez, se for preciso, eu não sou brinquedo, livro aberto. Eu te peguei no flagra, entre crucificado do amor, entre tantos outros. Genival Santos faleceu em 71 anos de idade, vítima de complicações decorrentes do câncer do pulmão. Sendo sepultado no cemitério Jardim Metropolitano, no município de Eusébio, na Grande Fortaleza. Um grande nome da nossa música. E nesse vídeo tem vários cantores paraenses. Começando com Alípio Martins. Grande Alípio. Nasceu em Belém do Pará, em 13 de junho de 1944. E faleceu em Belém, em Belém do Pará, em 24 de março de 1997. Um grande cantor, compositor e produtor musical. Foi um dos grandes nomes da lambada e do brega. Também tive o prazer, não conhecê-lo pessoalmente, de ser amigo, mas de ir a um show do grande Alípio Martins. Entre seus maiores sucessos estão Onde Andará Você, Vem Me Amar, Garota, Lavaiele, Odacy, Decisão, Cheiro no Cangote, Os Presidenciáveis. Eu quero, quais são tantas músicas. Vem Me Amar é uma das minhas preferidas. Entre tantas outras. Alípio Martins faleceu aos 52 anos de idade, vitimado por um câncer no estômago. Eu peço muito, tenho muita gente que acompanha o nosso trabalho lá de Belém do Pará. Já me prometeram várias, várias vezes procurar onde ele está sepultado. Foi muito parceiro também do meu amigo José Orlando. Um abraço. Parceiro de músicas como Ei Você Psy, Menina do Interior, entre tantos outros. Um abraço para o meu amigo cantor José Orlando, o rei do forro prega do Brasil. Obrigado por essa amizade de tantos anos. Grande José Orlando. Vamos agora falar desse cantor que eu gosto demais. Luiz Carlos Magno. Nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, em 5 de dezembro de 1938. E faleceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 25 de janeiro de 2017. Foi cantor e compositor. Sucesso nos anos 60 e 70. Entre seus maiores sucessos, está o Ave Maria para o Nosso Amor. É um clássico da música romântica popular. Terminei com ela. Angela Lala, que também foi gravada pelo meu grande amigo Ivan Petter hoje. Está aí em plena atividade. Um abraço, meu amigo particular. Entre tantas outras. Luiz Carlos Magno. Faleceu em Duque de Caxias. Depois de dois meses internado, vítima de um AVC. Foi vítima de 5 AVCs, período de 8 anos. Nos últimos anos, ele vivia com o lado direito paralisado. E não andava mais e nem falava. Grande cantor. Ele foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Eu sempre peço para o nosso correspondente, Bruno Madeira, trazer o túmulo dele. Para que a gente possa fazer uma homenagem para ele. Mais uma. Um abraço, meu amigo Bruno Madeira. Luiz Carlos Magno faleceu em 78 anos de idade. Grande lenda da música romântica popular. Vamos falar agora do cantor Ted Max. Quem é do Pará, com certeza, reverencia também esse cantor. Mas ele fez sucesso também de norte a sul do país. Natural de Santarém, no Pará. Ted Max. Tem uma música dele que é belíssima, que eu gosto muito. Ao Pôr do Sol. Grande sucesso de Ted Max. Ídolo paraense. Sucessos como Por Não Ter Seu Olhar, Desejo de Amar, Jangada, Rua da Recordação, Vou Conhecer o Japão. Eu gosto muito também, acompanho a sua esposa, né? Beth Max. Ela tem um carinho muito grande pelos radialistas, pelos fãs. Um abraço para você. Beth Max. Grande cantora. E também seu filho, Kleber Max. Hoje, relembra o sucesso do pai. Ted Max faleceu aos 54 anos de idade, durante um show em Macapá, sendo velado na Capela São José, no centro da capital amapaense. Depois do velório, seu corpo seguiu de avião para a cidade de São Paulo, onde foi feito seu sepultamento. Ted Max se apresentava junto com outros artistas, na casa de show Beat Country. Ele estava no palco, por volta das 21h30, quando caiu e foi socorrido pelo público, por músicos da banda. Tudo indica que ele sofreu um infarto fulminante. Ted Max chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Faleceu antes de chegar ao hospital. Grande cantor. A sua data de nascimento é 6 de outubro de 1953. Tinha 54 anos de idade. Faleceu em 20 de março de 2008. Que saudade. Fazia tempo que eu queria fazer essa homenagem. Vamos agora homenagear mais um grande nome da música brega paraense. Cantor Ditão. Ele que também fez muito sucesso na época da lambada. Ditão fez muito sucesso na década de 80, com canções como Preconceito, Outro Rapaz. Mas foi na década de 90 que ele ganhou sucesso nacional com canções como Sou Latino Americano e Papudinho Amador. Foi realmente uma lenda. Se você não conhece as músicas de Ditão, procure aí no YouTube. Tem uma seleção incrível para você assistir. O falecimento do cantor causou a comoção aos fãs e também outros nomes do brega. Como o meu amigo Wanderlei Andrade, Aninha, Nelsinho Rodrigues. O cantor Márcio Fly também que fez, juntamente com todos esses artistas, homenagens para o grande cantor Ditão. Faleceu no auge da carreira. Ele faleceu em 2 de maio de 1999. Ditão retornava de um show na cidade também de Marabá. O sudeste paraense, quando perdeu o controle do seu veículo. Alguns relatos da internet dizem que ele vinha em alta velocidade. Apesar de ter sido socorrido, não resistiu e acabou falecendo no local. Infelizmente, tem alguns artistas que são poucas as informações sobre nome completo, idade. Ele foi um grande cantor. Faleceu por volta dos 40 anos de idade. Grande Ditão, nosso homenagem ao povo paraense, que eu tenho um carinho e admiração. Vamos agora falar do grande cantor Evaldo Cardoso. Ele que é da mesma cidade, do grande Adelino, que também vamos homenagear daqui a pouco. Ele que era de Maracassumé, a 191 quilômetros de São Luís do Maranhão. Evaldo Cardoso, entre seus grandes sucessos, estão amei demais. Mas, pense antes de partir, Caminhoneiro do Amor, foi um grande sucesso. Siga sua estrada, garçom amigo, tarde demais, entre tantos outros. Evaldo Cardoso faleceu aos 41 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida em Maracassumé, em sua residência no dia 31 de março. Ele foi sepultado no cemitério municipal de Maracassumé. O mesmo cemitério que está sepultado, o grande Adelino Nascimento, que nós vamos homenagear daqui a pouco. Evaldo Cardoso, grande cantor. Vamos agora falar de um grande cantor também piauiense, aqui da nossa terra, Edmar Brinjel. Fez muito sucesso, gravou pela gravadora Gema, um sucesso tremendo no Nordeste. Faleceu muito, muito cedo. Edmar Brinjel, um grande cantor da cidade de Bocaina, na região sul do Piauí. Era um grande celesteiro. Na sua voz, fizeram sucesso Vida de Artista, conhecido como Cancioneiro do Piauí. Firmamento, Boate Lilás, Garçonete, Não Vou Mais Sofrer. Em Outros Braços, entre tantos outros. Ele faleceu no dia 15 de maio de 2013, na cidade de Picos, onde tiraram sua vida por volta das 21 horas, no Bar do Noêmio. Ele foi levado ao Hospital Regional, tal Justino Luiz. Infelizmente, já chegou sem vida. Foi um grande celesteiro no estado do Piauí. E também ficou muito conhecido em São Paulo também, em toda a região norte e nordeste. O seu CD, gravado pela gravadora Gema, fez muito sucesso. Se você é de Bocaina, quiser mandar também a foto do seu túmulo, fique à vontade, tá bom? Obrigado a vocês pelo carinho. Vamos homenagear agora um dos maiores nomes da música romântica popular, conhecido como Brega. Vamos falar, sabe de quem? Adelino Nascimento. É uma lenda, hein? Adelino Nascimento. Elno Celino Araújo do Nascimento. Nasceu em Maracassumé, no estado do Maranhão, em 17 de setembro de 1956. E faleceu em Aracaju, no estado de Sergipe, em 10 de abril de 2008. O cantor apaixonado do povão, um grande cantor e compositor da música Brega. Entre seus maiores sucessos, olha que são inúmeros. Então, traga passarinho, não toque essa música. Secretária da Beira do Cais, na sua voz ficou muito boa. Mas tem garota proibida, vou voltar pra São Luís, toco o telefone, uma das minhas preferidas. Entre tantas outras. Adelino Nascimento faleceu no hospital de urgência João Alves Filho, no dia 9 de abril de 2008. Ele sofria de asma, após um show na cidade de Japaratuba, sentiu-se mal, com problemas respiratórios. Mas não quis receber atendimento médico. Passou mal novamente, dias depois, quando foi internado. Após algum tempo, faleceu. Ele tinha 51 anos de idade. Grande lenda da música romântica. Que saudade, Adelino. Ele foi sepultado no cemitério de Maracassumé, no estado do Maranhão. E nós temos as imagens. Mandar um abraço aqui para o canal Momento Brega, com Batista de Moraes, que fez essa homenagem para o grande cantor que teve no nascimento, fazendo visita ao seu túmulo. Grande cantor. Um abraço pra vocês do canal Momento Brega, com Batista de Moraes. Vamos agora falar desse grande cantor, meu amigo Augusto César. Ele também me mandou uma vinheta pro meu programa, uns, acho que uns 3 a 4 meses antes de falecer. Era um cantor que tinha um carinho muito grande pelos radialistas. Vou escalar todo o seu corpo, como se escala uma montanha. Alô, gente, aqui quem fala é o cantor Augusto César. E eu estou com vocês na programação com meu amigo Eudes Alves. Um carinho especial pelo amigo Augusto César. Fiquei muito sentido o seu falecimento, vítima da Covid, aos 61 anos de idade. Cantor pernambucano Augusto César, que faleceu em Recife, vítima da Covid-19. Ele nasceu em Paulista, região metropolitana de Recife. Em 27 de julho de 1959, faleceu em 22 de abril de 2021. Entre seus maiores sucessos estão, é claro, escalada. Como posso que esquecer, ela acabou comigo, entre tantos outros. Era um cantor, um carisma incrível. Ele era diabético e teve insuficiência renal agravada pelo novo coronavírus. Ele tinha 35 anos de carreira, 61 anos de idade. O falecimento do cantor foi noticiado pelo seu filho no hospital da Apivida, na zona oeste da capital pernambucana, onde ele se encontrava desde segunda-feira, dia 19. Nós também temos as imagens do seu túmulo. Mandar um abraço aqui para o Josiel Menezes, que me mandou as imagens com o Mariano. Obrigado, que é lá de Pernambuco. Augusto César foi sepultado em um cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana de Recife. Grande amigo, grande cantor Augusto César. Vamos agora homenagear mais essa lenda da música brega. Franquito Lopes, o índio apaixonado. Agílio Lopes da Silva, nasceu em Piracanjuba, na micro região sul-goiano, estado de Goiás, em 26 de abril de 1939, e faleceu em Goiânia, em 27 de novembro de 2008. Um grande cantor. Todo mundo pensava que ele era paraense, porque ele fez muito sucesso realmente. Muitos diziam que ele era da Ilha do Bananal, porque sua carreira foi focada realmente no estado do Pará. Mas era conhecido em todo o Brasil. Entre seus grandes sucessos estão Quero Dormir em Teus Braços, Minha Linda Rosa, Índia Dengosa, Eu Te Amo, Meu Amor, que foi agora relembrada do filme Serra Pelada. Na hora que eu ouvi, eu digo, olha aí, grande Franquito Lopes e tantos outros sucessos. Franquito Lopes faleceu com 69 anos de idade em Goiânia, no estado de Goiás. No dia 27 de novembro de 2008, vítima de infarto, corrente da cirrose hepática. Se você que é de Goiânia souber onde ele está sepultado, traga as imagens para a gente. A gente agradece demais para fazer em homenagem da melhor, mais completa, para o grande cantor Franquito Lopes. O índio apaixonado. Vamos agora falar do grande cantor Hamilton Lelo, cancioneira apaixonada. Que saudade. Nós já citamos ele aqui, comecinho do vídeo, quando falamos do Newton Lamas, que cantava um dos seus maiores sucessos. Pedro Hamilton Vieira. Nasceu em Rio Verde, no estado de Goiás, mesma cidade do grande Newton Lamas. Em 12 de julho de 1939, ele fez a dupla Romancinho e Roxito. Depois fez a dupla Romancinho e Rosenito. E também fez uma dupla com sua esposa legítima, mas na qual era separado na época, Romancinho e Roselinda. Mas se tornou ídolo nacional realmente e vendeu milhões de cópias na sua carreira solo. Dono de sucessos maravilhosos. Eu preciso de você, adeus meu amor, casinha pobrezinha e a minha preferida, o Beijo da Despedida. Ele cantava realmente o sofrimento, o amor. Corpos separados também era fantástica. Violão apaixonado, entre tantas outras. Na música Beijo da Despedida, parecia que ele estava prevendo o que iria acontecer. Tiraram sua vida em Goiânia, dia 6 de julho de 1979. Após o acontecido, ele ainda entrou no seu veículo e dirigiu a procura de um hospital. Mas infelizmente, ele lhe deu seu veículo em um cruzamento próximo ao hospital neurológico, para onde foi levado, falecendo algumas horas depois. Hamilton Lelo foi sepultado no cemitério Jardim das Palmeiras, quadra D, número 285, em Goiânia, no estado de Goiás. Foi um grande cantor. Até hoje, é bastante reverenciado na música romântica popular. Hamilton Lelo, em apenas 39 anos de idade, deixou seu nome marcado realmente na história da música. Vamos falar agora, grande cantor Raimundo Soldado. Eu tive o prazer de fazer a entrevista com ele, na Rádio Alerta FM. Eu acho que o ano era de 97 ou 98, se eu não me engano. Raimundo Teles Carvalho, grande Raimundo Soldado. Asceu em Santo Inês, no estado do Maranhão, em 31 de agosto de 1946. E faleceu em Timon, no Maranhão, em 17 de setembro de 2001. Foi um grande cantor e compositor da música popular, dono de inúmeros sucessos. Raimundo Soldado e o seu conjunto, e o conjunto de ouro. Abraçando você, abraçando você, conquistou o Brasil. Ele gosta de mim, não tem jeito que dê jeito. Naná, são apenas alguns dos seus grandes sucessos. Que saudade desse artista, era cheio de ouro. O Careca Engraçado, também era uma música fantástica. Sanfona Branca, já que ele era também sanfoneiro. Minha Santo Inês, em homenagem a sua terra natal, entre tantos outros. Raimundo Soldado, estava tomando banho em Riacho, onde morava em Timon, no estado do Maranhão. E faz divisa com a capital Terezina. Ele foi levado às pressas, com grande febre. Ele foi internado, mas não resistiu. Ele faleceu às 21 horas, do dia 17 de setembro de 2001, aos 55 anos de idade. O diagnóstico foi meningite. Ele está sepultado em Timon, no Maranhão. Se tiver algum dos nossos inscritos de Timon, quiser nos enviar o túmulo do Raimundo Soldado, que era muito feliz. E emprestar, mais uma vez, uma homenagem a esse grande artista, Raimundo Soldado. Vamos agora falar de mais um grande cantor paraense. Fez sucesso muitos anos também, no estado do Ceará, demorou alguns anos. O grande cantor, Oswaldo Oliveira. Ele era conhecido também como Vavá da Matinha. Entre seus maiores sucessos, a música Só Castigo, que foi regravada por inúmeros cantores. A deusa do Mercado São José, Ela é meu abrigo, deixa essa vida. E também regravou grandes sucessos de outros cantores. Era um grande cantor e compositor paraense. Ícone da música do Pará. Oswaldo Oliveira estava internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Alfio Royola, desde o dia 10 de março de 2010, com diagnóstico de acidente vascular cerebral, ABC, pneumonia e arritmia cardíaca, que infelizmente veio a falecer no dia 31 de março de 2010. Vamos agora homenagear o cantor Ismael Carlos, Ismael Romão de Souza. Nasceu no Rio de Janeiro em 14 de dezembro de 1947 e faleceu em 3 de junho de 2009. Foi um grande cantor da música brega. Muito famoso principalmente nos anos 80 e início dos anos 90. Dono de sucessos como Bicicleta Envenenada, O Pipoqueiro, Fofoqueira, Café Coado, entre tantos outros. Ismael Carlos faleceu no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Vítima de choque séptico e pneumonia. Ele tinha 61 anos de idade. Grande nome da nossa música brega. Vamos agora falar do grande Messias Holanda. Grande nome do brega e do forró. Manuel Messias Holanda da Silva, conhecido como Messias Holanda, nasceu em Missão Velha, no estado do Ceará, em 12 de janeiro de 1942. E faleceu em Fortaleza, capital do estado do Ceará, em 26 de março de 2018. Foi um grande cantor e compositor do gênero forró, como também o brega. Entre seus grandes sucessos estão Pratiracoco, quem não lembra, Mariá, Tabaco Bom, Papa de Maisena, Pescarim Buqueirão. São mais de 100 composições e 17 LPs gravados. Messias Holanda faleceu na capital do Ceará, Fortaleza, com a lência múltipla dos órgãos. Após quase três meses internado no Hospital do Coração de Messejana, em razão de pneumonia. O Messias Holanda faleceu aos 76 anos de idade. Ele está sepultado no cemitério São João Batista, em Fortaleza, no estado do Ceará. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar do grande cantor e também locutor. Ele foi também um grande dublador, Roberto Barreiros. Roberto Barreiros nasceu em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, e nos anos 50 adotou o nome artístico de Roberto Barreiros. Fez de tudo um pouco, cantor, locutor, humorista, grande dublador, entre outros. Entre seus maiores sucessos, tem uma das minhas preferidas, Ainda Gosto de Você, Fim de Férias. Ele cantava tipo o estilo do grande locutor e também cantou Barros de Alencar. Era o mesmo estilo, timbre de voz muito parecido. Ainda Gosto Muito de Você, Terra Dividida, Vou Morrer de Rir, Eu Tenha a Culpa, entre tantos outros. Ele foi também um grande dublador, fez a voz Jambi Ruivão, do fiel escudeiro de Pepe Legal Babalu, do Oligator, entre tantos outros. E a curiosidade é que ele foi levado para essa área da dublagem pelo saudoso Casarré, voz inesquecível do pica-pau. Roberto Barreiros faleceu aos 83 anos de idade. Ele atuou também no humorista Praça da Alegria, onde fazia o Teobaldo, ao lado de Manuel de Nóbrega. Roberto Barreiros faleceu aos 83 anos de idade, no dia 20 de janeiro de 2020, vítima de infarto. E esse foi o nosso vídeo de hoje, cantores de brega que já faleceram. Parte 1. Então deixe aí nos comentários os outros cantores que você gostaria de ver nesse quadro. Então pra você que assistiu o vídeo sábado, não é? O sábado passado não foi possível a gente postar. Era pra ter sido feita a homenagem aos grandes radialistas. Aí deu problema no meu celular, eu postei na segunda-feira. Então pra você que assistiu também o cantor de reggae, que já faleceram, um abraço pra vocês. Pro Ibrahim Fernando, sempre com a gente. O Rafael Silva, o Joselino Alfredo, obrigado. O Leandro Rezende, o Leandro Fraga Arnold, o Regim Dias, o Alido Reggae, a Meire Lazier, obrigado a vocês pelo carinho. O João Paulo Dias, o Anjo Drumstex, o Reizinho Rei, obrigado. O Jackson Alves, o José Dias, lá de PH, Belo Horizonte, Minas Gerais, obrigado. O DJ Alex, obrigado. Obrigado, Ednalva Maria, obrigado pelo carinho. A Joana Santos, lá do Maranhão. O Fábio França, o Maxon Vitor, também com a gente. O Sanzinho Neves, o Paulo Sérgio, de Sergipe. Obrigado pelo carinho. O Eric Walton, o Lúcio Rocha, o Cláudio Souza, o Leandro Rezende, o Edson Elias, o Cassius Clay, o Arisson dos Reis, o Aderson Abreu, entre tantos outros que assistiram o nosso vídeo. Obrigado pelo carinho. Você que deixou suas dicas, em breve faremos também outras homenagens, tanto a mais, né? Eu até falei no começo do vídeo que a gente coloca apenas alguns, de 15 a 20, para a gente homenagear cada vez mais para você. Logo, logo a gente vai fazer as lendas vivas do Reggae e também a parte 2 dos que já faleceram. Aguarde o nosso canal, o meu desalvo, o seu canal de homenagens. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado aí de assistir as grandes lendas do Brega, que também foi só apenas o primeiro. Vai vir mais, creio eu, que duas, três partes ainda. Basta você deixar aí nos comentários quem foi que você acha que faltou na sua lista. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens.